Pera que estamos aqui pra gravar Minecraft 2, né moço? Exatamente galera, finalmente foi lançado depois de vários meses aí de espera o Minecraft 2 E a gente tá trazendo em primeira mão pra vocês, né moço? Minecraft 2, que bonito esse jogo, hein? Isso mesmo galera, mas não é Minecraft 2, é verdade O que aconteceu? Um cara que manja bastante programação Criou um outro jogo a partir de outra engine gráfica E chamou ele de Minecraft 2, que é essa espécie de Minecraft com gráficos de jogos de última geração, né moço? Olha só que bonito, olha aí Não é Minecraft esse jogo galera, não é Minecraft com mod das sombras ou algo do gênero Não tem nenhum mod, nem nada, é realmente outro jogo E ele colocou aí as expectativas dele de como ele acha que vai ser mais ou menos a questão gráfica do Minecraft 2 Sem perder aquela essência dos quadrados, mas ao mesmo tempo tendo uma melhor resolução, uma melhor sombra Uma melhor qualidade em alguns detalhes, né moço? Sim galera, ele criou um mundo proceduralmente irado, igual o Minecraft é assim, Guine Que é algo bem incrível que ele fez E também o jogo tá meio que na versão de testa, assim, de alfa, essa versão que ele fez Então só dá pra você minerar e colocar blocos, né? Por enquanto, não tem mob, não tem nada Mas o mundo é quase infinito também, assim como o de Minecraft, que é algo bem legal, né moço? Né, e o legal de a gente ver, no caso o Mike jogando aí, galera, ver esse vídeo É legal porque a gente consegue pensar em como seria o Minecraft 2 Porque por mais que o Minecraft seja um jogo que teoricamente não tem fim Provavelmente a Mojang e a Microsoft vão acabar lançando o Minecraft 2 Não sei quando, não sei, enfim, quando Um dia eles vão lançar Um dia eles vão lançar, mas eles não vão poder perder essa essência dos quadrados, né? Que é a marca registrada do Minecraft Então provavelmente, é bem provável que o jogo seja assim, né Mike? Mais ou menos nesse estilo gráfico, né? Sim, o que dá pra gente fazer aqui, galera? Dá pra gente minerar Dá pra gente minerar aqui os blocos de terra E os blocos são bem bonitos, olha aqui a minha mão, olha Quer dizer, minha mão é um pro exame do Minecraft, de verdade Vamos colocar o bloco, galera Bem legal As texturas parecem as mesmas, né? Acho que eles não modificaram Não é só as mesmas É, eu acho que por enquanto, né? Sim, então O que que eu me desafio aqui, Peck? Eu quero fazer uma casa mesmo Uma casa bem simples aqui no Minecraft 2 Você pode cafitar ou você não pode ainda? Não posso, não Não pode cafitar Olha, barulho de frente da madeira Olha que da hora É bem legal aqui Parece muito um monte das shaders, né? Me parece bastante Isso aqui é uma coisa totalmente diferente Enfim, Peck Eu vou tentar Construir uma casa em cima dessa montanha aqui Só pra esse a casa Fica bonito nesse Minecraft aqui também Vamos ver Olha que da hora Também tem pedra Então, por enquanto, se não me engano Só tem três tipos de blocos, né? Que no caso é a grama, a terra, né? Tem também a pedra E também a madeira As folhas, né? Sim Não tem nada além disso Tipo, nenhum minério Algo do gênero Tem bedrock Tem bedrock Eu tentei cavar lá pro fundo Esse é o final E não realmente trava na bedrock Só que é bem limitado Porque, tipo, eu acho que não passa De 20 blocos pra baixo E tudo mais É, tá bem simples Mas eu acho que é bem legal Ainda mais quando você traz um jogo diferente Que ele provavelmente vai continuar atualizando E trazendo umas coisas interessantes Eu acho que dá pra transformar Em uma coisa bacana, né? Esse Minecraft 2 aí Olha que bonito Olha que bonito Eu não cheguei a achar água não, hein? Vamos procurar Vamos ver se a gente consegue encontrar Olha, nem dano tem, galera Então por que você tem a barrinha de vida, hein? Olha o efeito, galera O jogo tá enganando a gente, hein? Mas eu acho que se ele continuar trabalhando Vai ser bem legal Olha, vamos ver se a gente acha um lugar Meio diferente aqui, galera Um outro bioma Ou algo do tipo Uma coisa interessante Que a gente também pode mostrar, Mike É que no caso A gravidade do jogo É um pouco diferente Se você quebrar algum bloco de Vamos supor De madeira da árvore Ela vai cair bem devagarzinho no chão Vai pingar como se tivesse uma gravidade Na própria entidade do bloco Quando você quebra, quer ver? Vou quebrar esse aqui, ó Vou quebrar esse aqui de cima Mas ela tem que cair lá pra baixo no chão, né? Você vai quebrar Tipo assim, vai quebrando todos os troncos E deixa o último lá De topo por último, entendeu? E galera, então vamos quebrar aqui Uma coisa que tem diferente mesmo É que você tem uma picareta de madeira Uma pá e um martelo Não dá pra você gravitar eles Não dá pra aumentar nada por enquanto Olha, dá pra girar Você viu o que eu fiz? Olha que da hora Bonitinho Não conseguiu, não Não sei acontecer ou não Quebra os troncos Eu deixo o último pra cair, Mike, ó Pra você ver, ó Quebra aí Aí, boa Agora, olha que legal Quando você quebra o tronco Tipo, ele cai no chão Ele dá uma pingada Tá vendo? É um detalhe diferente Ó, caiu Dá uma pingada mesmo, hein? Legal, né? Eu entendi É que eu girei aquele negócio Eu também não entendi Não, só é Se você tá perguntando pra mim Como que você fez isso Eu não faço a minha ideia Eu só vejo a sua tela Não gosto de grama Ficou de lado, ó Eu quero girar esse negócio de novo Nem sei como que eu fiz Deixa eu ver se dá pra correr Não dá pra correr Não dá pra agachar Só dá pra pular, filho É bem simplesinho Mas acho que vale a pena Pelo gráfico, né? E é bem pesado ainda, hein? Tá bem pesado, né? Quem quiser jogar esse aqui Vai ter que ter um computador bom Porque tá difícil Tomara que o Minecraft 2 Seja assim não, hein? Mas uma coisa que eu queria fazer Olha, girou Olha, dá um soco O cara gira Ah, não, agora Parou de girar Bonito mesmo, hein? Bonito, né? Mas é que tá, galera Eu e o Mac A gente também formulou uma pergunta A gente começou esse vídeo Que a gente queria também Saber a opinião de vocês Nos comentários Se vocês fossem dizer agora O que vocês acham Que iria mudar Ou queria ter de diferente Ou queria ter de novo O que vocês querem Para o Minecraft 2? É, o que vocês querem Para o Minecraft 2? Diga nos comentários Vamos fazer uma discussão Bacana aqui também A gente já falou Nossas opiniões Que a gente espera Um gráfico melhor Novas novidades Novas implementações Quem sabe uma própria história De fundo Não sei muito bem Mas enfim O Minecraft é um jogo Bem finito, né? Mas assim tem muita gente Que tem ideia bem interessante Que pode trazer para o 2 Então diga nos comentários O que você acha que tem que ter No Minecraft 2 Para o jogo ficar Melhor do que já é o 1, moço Isso mesmo, né? Então esse vídeo Vai ser bem curtido mesmo Espero que você tenha gostado Se você gostou, galera Deixe seu bala no like Se inscreve no canal E até mais Falou! Uh!